E para a festa de 7 de setembro são esperadas cerca de 30 mil pessoas nas arquibancadas da Esplanada dos Ministérios em Brasília neste domingo. E é pra lá que vamos com a repórter Isabela Azevedo que tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Entre 25 mil e 30 mil pessoas devem participar das comemorações da independência aqui em Brasília. Ao longo do eixo monumental na Esplanada dos Ministérios já foram montadas as arquibancadas para receber o público. As estruturas contam com sistema de som, telões e banheiros. E ali ao fundo está a tribuna de honra, de onde a presidenta Dilma Rousseff deve assistir ao desfile. E durante o evento o público vai conhecer as novas aquisições das Forças Armadas, incluindo viaturas lançadoras de foguetes Astros 2020, um blindado Guarani, os blindados Guarani, aviões e helicópteros. Além disso, a tradicional esquadrilha da fumaça, que costuma colorir os céus da capital durante as comemorações da independência, vai contar com sete supertucanos. As aeronaves foram adquiridas recentemente pela aeronáutica. O desfile vai ter percurso de dois quilômetros e pelo menos duas mil pessoas vão desfilar entre militares, civis e alunos das escolas públicas aqui do Distrito Federal. O evento está marcado para as 8 horas e 45 minutos da manhã deste domingo, com transmissão ao vivo pela TV NBR, por aqui pela TV NBR, e vai até às 10h30 da manhã. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. E lembrando que a NBR transmite ao vivo a partir das 8h30 da manhã deste domingo, todo o desfile do 7 de setembro.